Se eu perguntar, levanta a mão, quem está afim de estudar planejamento do SUS, provavelmente vai ser aquele silêncio total, porque não é um assunto muito desejado, principalmente pela gente, a equipe da saúde. Mas, se esse assunto cair na sua prova, você tem a obrigação de aprender, mesmo que você não curta muito o conteúdo. E para a sua alegria, você precisa saber muito mais conceitos do que a aplicação na prática. Na verdade, nada de aplicação na prática. É tudo teórico, datas, enfim. E eu resolvi trazer aqui para vocês três instrumentos de planejamento do SUS, que é muito recorrente em prova. E cai como? Cai trocando os conceitos. Então, pega o nome de um conceito, coloca o conteúdo do outro, e essa salada mista te dá uma confusão na hora da prova. A ideia aqui é que você entenda as palavras-chave desses três instrumentos e faça com mais facilidade as suas questões. Observa aqui, de início, que o planejamento do SUS, ele serve para fazer o SUS funcionar. Ponto, tá? Em qual nível? Em todos os níveis de atenção. Por quê? A gestão do SUS, lembrando que ela é uma responsabilidade compartilhada entre os entes, tudo bem? E aí, usa-se instrumentos para acontecer esse planejamento do SUS. E eu trago aqui três deles, três principais, os três que mais caem em prova. Tem alguns outros instrumentos? Tem também, tá? Na aula completa de planejamento, você vai ter acesso a eles. O primeiro instrumento que a gente vai estudar é o plano de saúde. Veja, o plano de saúde, ele não é feito para um ano só. Ele é feito para quatro anos. Então, ele vai valer por quatro anos. E aí, tem data certinho para sair os planos. Tudo isso é importante para a sua prova, sim. Mas que conteúdo tem dentro desse plano de saúde? As prioridades estabelecidas na agenda de saúde. A agenda de saúde é um outro instrumento exatamente com essa finalidade. Conter as prioridades. E também, qual vai ser o recurso para a sua execução. Então, a informação que eu quero que você saia desse vídeo é que o planejamento de saúde é um planejamento que usa as prioridades. Coloca ali em xeque as prioridades. O que vai necessitar ser feito num período de quatro anos. Tudo bem? Tá. Isso aqui é o plano geral. Qual é o instrumento que vai operacionalizar cada ano desse plano de quatro anos? E essa palavra-chave, operacionalizar, é exatamente o que eu tenho aqui para você. Operacionalizar. Só que quem faz isso é a programação anual de saúde. Programação, olha o nome, anual de saúde. Ela vai pegar todo o plano dos quatro anos e estabelecer que para esse ano o que vai ser feito. Outro ano vai ter outra programação anual. O que vai ser feito. E assim por diante. Então, ela fatia esse plano em quatro anos e vai estabelecer as prioridades para cada ano. Mas não só as prioridades. Também os recursos que serão alocados para o cumprimento das ações para essas prioridades. Tá bom? E por fim, a gente tem os relatórios de gestão. Relatório de gestão é como uma satisfação, um balanço de como é que está andando esse plano de saúde. Tá? Quando eu falo que tudo tem data, é que pensa só. Para eu cobrar que o município faça uma programação anual, já tem que estar em vigor o plano. Porque a programação não é baseada no plano. Então, as datas que você vai ter acesso lá na aula completa, elas têm importância para a prova. Mas uma relevância quanto a... como é possível, né? Então, primeiro sai um documento. Como esse segundo documento está atrelado ao primeiro, ele tem uma data limite depois de sair, posterior. E por fim, o relatório de gestão posterior também. Isso aí eu te explico lá com calma. A palavra-chave para o relatório de gestão, que é isso que você tem que levar para a prova, é resultado. É no relatório de gestão que vai conter os resultados. A prestação de contas. E você vai lembrar daquela palavra-chave que é transparência. Tudo bem? Tranquilo? Não é difícil, mas é necessário para a sua prova o entendimento de todos os conceitos. E aquela questão LOA e etc, né? LDO, tudo isso pode cair? Pode, pode cair também. A gente vai ter lá na aula específico para você, tá bom? Quer discutir mais sobre os estudos? Quer perceber o que é importante que de repente você está comendo bola na hora de estudar para concurso? Então, clica aqui abaixo na descrição desse vídeo. E você vai ter acesso ao grupo do Telegram para discutir enfermagem e SUS, tá? Te espero lá.